Na sessão de biologia tumoral da ASCO, houve a perspectiva de nós estarmos diferenciando no sangue, nas biópsias líquidas, fatores que dão confusão. Quer seja, nós podemos estar capturando DNA de células senescentes, de células que estão envelhecendo do sangue, que são células clonais do sangue e não DNA de células tumorais. Isso traz um dado muito importante na eficiência desse dado, porque muitas vezes as células mieloides penetram dentro do tumor, até como aquelas células que trabalham como evasoras, elas fazem com que o tumor não seja reconhecido pelo sistema imunológico. E essas células senescentes, elas podem estar com uma série de mutações que são confundidas com mutações tumorais somáticas. Isso vai determinar, eventualmente, um tratamento baseado em drivers, que vai estar sendo feito de forma inadequada. Então, na forma como nós medimos hoje os elementos mutantes do sangue, nós temos que cuidar com fatores confundidores, seja de células hematopoieticas, seja de outras células senescentes. Então, nós estamos agora numa fase muito interessante de aquisição de conhecimento nessa área. Tchau. 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 Tchau.